Ae, eu tava quieto, tá ligado? Mas parece que minha grama vai sempre ser mais verde que a dele, né? Ae, me esquece, fio Eu não mando diz, eu só respondo essa merda Você me quer como oponente Acho que mandei direta ganhando 50 mil no mês É um tanto incoerente Mandei 50 metafora na faixa Eu mandei 50 fato numa barra Você mandou um álbum e um deluxe Pra falar que sua mina é puta e sua maconha é cara Você é uma boneca inflável Pra mim são indiferentes Se ninguém tivesse colocado pressão pra acontecer Você não ia pra frente O tipo de rapper que eu tô cansado O tipo de rapper com a língua solta Ele fala muito, não guarda a palavra Igual não consegue guardar os dentes na boca Lendo o Natal e ele tá gravando o videozinho Tá carente no clima natalino Tá se sentindo macaco e calca e estrela Não esqueceram de mim É que o Tchela não vai ter diálogo Quer conversar, pula pro psicólogo Continua ridículo de roupa cara Investe sua merreca num fono audiólogo Preço desculpa pro meu pessoal Não é do meu conceito responder diz Só responde pra deixar o final de ano Dessa criança um pouco mais feliz São tudo massa de manobra Tudo são tudo massa por hip hop Tira meu nome da sua boca Pega as ideias de boy Volta pro TikTok, pô Eu não mando diz Eu só respondo essa merda Você me quer como oponente Acho que mandei direta Ganhando 50 mil no mês É um tanto incoerente Mandei 50 metafora na faixa Eu mandei 50 fato numa barra Você mandou um álbum e um deluxe Pra falar que sua mina é puta e sua maconha é cara Eu não mando diz Eu não mando diz Eu só respondo essa merda Se doeu tanto por uma linha O feinho quer pagar pra ver O esquisito zero de autoestima Depois dessa faixa vai lançar um EP Com certeza inteiro sobre mim Água morna agora cê cai Água morna Tá brigando na net Cuidado a última vez ele apanhou do pai E ainda eu que sou a criança De postura você não tem nada Do BNC correu da chamada Coisão E o flow tu não muda por nada Tá queimado na Rekai Tá queimado na GR Tá queimado em todo canto Por isso não cresce flopado pra sempre Flopado Tô em outro patamar Show semanalmente Tu tinha que me agradecer Quinze minutos de fama Cê quer? Então toma Eu te ajudo a crescer Porque o Tchola é tão ciumento Tudo isso porque eu estourei Porque ninguém quer te ajudar E você é frustrado chutado da label Como falam que eu sou desumilde Tem uma chance então age igual homem Sem o Dereck onde você tava Nem tua mamãe sabia teu nome Pente grande sorrindo pra sempre Como chora duas milha guardada Tchola eu sei que você tá quebrado Deixa a conta que eu pago uma plástica Eu tive um sonho Ele falando do bonde pra comer buceta Eu tive um sonho Meu deluxe debut tem quarto O Tchola ainda tá na mema Eu tive um sonho Ele tentando, tentando Invejoso não abençoado Eu tive um sonho Eu tô na minha quinta fono E o Tchola não estoura por nada Eu tive um sonho E o Tchola não é o Tchola não é o Tchola não é o Tchola já a quinta fono